Hi everyone, how's it going? Você tá pensando em viajar pra fora e tá com medo de como é que você vai pedir comida no restaurante? No vídeo de hoje eu vou mostrar quais são as frases mais comuns que a gente vê em restaurante, que eu vi no Canadá quando a gente foi pra lá, que eu sei que o pessoal fala bastante nos Estados Unidos, na Europa. Como é que são essas frases e como é que você pode responder? A primeira dica que eu posso te dar e é mais importante é prestar atenção na palavra-chave da frase que eu vou deixar destacado aqui na legenda. Porque às vezes a pessoa tá falando super rápido, no ritmo natural de um nativo, e aí você não consegue entender a frase inteira, presta atenção na palavra-chave que ela tá falando, ok? O primeiro contato que você vai ter com a hostess, geralmente ela vai te perguntar Do you have a reservation? Aí você pode falar no or yes, it's under my name, Ceneviva, C-E-N-E-V-I-V-A. Aí você vai ter que soletrar seu sobrenome, provavelmente se você tem uma reserva. Treina isso, se você quiser já tentar ir ligando no restaurante pra ter uma mesa própria pra você, é legal. Ou senão ela vai te perguntar assim, How many in your party? How many? How many? Pensa no how many. E esse party não é de festa, ele só tá te perguntando quantas pessoas que vão comer junto com você. Aí você pode falar, table for two, table for four, for six. Aí vai de você. Aí a hostess vai te levar até a sua mesa, então ela vai provavelmente te entregar ao menu, mas já vai vir o seu waiter ou waitress, que é o seu garçom, a sua garçonete, e eles sim vão te atender, pegar seu pedido e tal. Geralmente também são frases bem padrão que eles vão falar, isso principalmente no Canadá e nos Estados Unidos é tudo igual. Sua waitress vai falar assim, Welcome to Blue Pines. I'm Fernanda, I'll be your waitress for tonight. Can I get you something to drink? Yes, no. Se você pedir alguma bebida alcoólica, wine, beer, só vai pedir a sua ID. Can I see your ID? E aí você tem que entregar o seu passaporte, alguma coisa que prove que você tem mais de 21, no caso dos Estados Unidos, ou 19, 18, no caso do Canadá. Então a sua waitress te deixou ali com o menu, vocês vão dar uma olhada, daqui a pouco ela volta. Não é comum, pelo menos nos Estados Unidos e no Canadá, você chamar o garçom. Isso às vezes para eles soa até um pouquinho como rude, então eles estão sempre vindo à mesa nas horas certas, eles são bem treinados para isso, então você não precisa ficar chamando e tal. Se realmente você precisar chamar o garçom, aí você fala assim, pelo amor de Deus, socorre, excuse me, please, help, sorry, para você deixar bem claro que, ai, desculpa, mas eu realmente precisei te chamar, então é, excuse me, sorry. Aí depois ele vai voltar e ele vai te perguntar, are you ready to order? Ou, do you need a little more time to decide? Ou, are we ready? E aí você pode falar, no, I need more time. Ou você pode falar, yes, I'll have the Italian burger, please. E aí você pede o que você quiser no menu ali. Lembra, você não vai falar, I want, você vai falar, I'll have, I'll have, I'll have a burger, please. Lembra, sempre a gente fala, please and thank you. Isso é uma coisa bem difícil para a gente pegar, porque aqui, quando a gente fala português, a gente é muito amigável na entonação, num sorriso, na cultura deles é um pouquinho diferente, eles usam mesmo, please and thank you. Então, fala sempre, please, thank you, sorry. É um pouquinho diferente isso para a gente, porque a gente, né, tem a entonação de voz. Mas lembra de falar bastante isso. Às vezes, quando você faz o seu pedido, o seu pedido tem um side dish, que é um acompanhamento. Então, o seu garçom vai te perguntar, would you like soup or salad with that? Então, soup or salad? E teve até uma situação engraçada, que eu passei no Canadá, que eu errei, assim, feio no meu inglês, porque o garçom veio e ele me perguntou se eu queria soup or salad. E eu estava entendendo que ele estava me oferecendo uma soup or salad. Então, eu fiquei, yes, super salad. Soup or salad? E aí, eu decidi que eu queria uma salada. Se você vai pedir um steak, alguma carne, a pessoa vai te perguntar, how would you like that done? Done, pensa no done, ok? Tenta ouvir o done. E aí, você tem aqui cinco formas de responder, que é o bem passado, o mal passado, que é rare, medium rare, medium, medium well, well done. Quando você estiver terminando o seu pedido ali, ele vai te perguntar, anything else? Yes or no? Você pode pedir o que mais você quiser. Ele vai levar o seu pedido pra lá pra dentro, depois ele vai trazer os pratos, e de vez em quando ele vai voltar na mesa e perguntar, how's everything tasting? Good, great, everything's fine. Enfim, e aí você pode pedir alguma coisa a mais, se você quiser, nesse horário aí. Quando vocês terminarem a refeição, os pratos estiverem vazios ali, o garçom volta e ele vai te perguntar, can I take that? E aí você pode falar, yes, please, or no, I need more time. It's your decision, ok? Nos Estados Unidos, é mais comum, quando você termina de comer, o garçom já te traz a conta, você não precisa nem pedir, isso é mais comum. Lá no Canadá não foi tanto assim. A gente geralmente pedia a conta, então a gente falava assim, can I have the check, please? or the check, please? E aí a pessoa trazia. A gente sempre pagava em cartão, então na maquininha de cartão, já vinha a opção da tip. E aí tinha 15%, 20%, 25%, se eu não me engano. No Canadá a gente sempre escolhia 15%. Nos Estados Unidos, a tip é 20%, então já calcule isso quando você for sair pra comer, é muito importante e é extremamente rude se você não der a gorjeta. Então já vai calculando isso no valor do restaurante, ok? Se você for no fast food, eles vão falar realmente bem rápido, nem sempre é um nativo, às vezes é um imigrante que tá com o sotaque bem carregado ali, pelo menos em Toronto foi bem assim. Então já vá com o pedido escolhido certinho pro caixa, pra você não ficar nervoso na hora ali, já saiba o que você vai pedir. E aí a primeira coisa que a pessoa vai te falar é for here to go. For here to go. Então você precisa conseguir entender o here or to go. Você vai comer aqui ou você vai levar pra viagem. Se você for ligar pra pedir comida, eles vão te perguntar pick up or delivery. E aí você escolhe pick up or delivery. Você tem alguma história engraçada pra contar de uma situação que você passou em restaurante? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Eu contei a minha, então agora eu quero ouvir a sua. Se você quer se preparar pra sua viagem internacional, aqui na Blue Pine a gente tem um curso preparatório que vai ver só o que você precisa, então nós vamos montar exatamente pra onde você vai, pensando mais na sua necessidade sem você ficar perdendo tempo com outras coisas que você não precisa. Conversa com a gente aqui na Blue Pine Inglês Especializado. I'm Fernanda, this is Blue Pine, see you next video.